Bom dia, meus amores! Como foi o final de semana? Foi tudo bem? Foi tudo em paz? Graças a Deus! Hoje a nossa aula é do dia 21, né? Hoje são 21 de setembro de 2020. A gente vai começar hoje com português. Você pega o módulo 3, certo? Na página 73 e nós vamos começar. Mais atividades, é uma revisão, né? Então, hoje são quanto? 21 de setembro. Vixi, a tia já quer ir pra novembro. Então, vamos lá. Leia as palavras a seguir. Eu tenho aqui 12 palavrinhas com todas as famílias que vocês já viram, viu? Então, um, raposa. Dois, suco. Três, zebra. Quatro, semente. Cinco, roda. Seis, vela. Sete, remo. Oito, saia. Nove, vaso. Dez, vagalume. Onze, sorvete. E doze, rolha. Então, vamos lá. Raposa. Onde é que tá a raposa? Você vai procurar e vai colocar o número um. Um. Isso. Dois, suco. Onde é que tá o suco? Aqui. Dois. Três, zebra. Coloco três. Aquá. Semente. Cadê a semente? Tá aqui. A semente de feijão, é? Não é de feijão. Cinco, roda. Cadê a roda? Tá aqui a roda da bicicleta. Seis, vela. Cadê a vela? Coloco o número seis, certo? Sete, remo. Cadê o remo? Tá aqui o remo. Coloco o número sete. Oito, saia. Coloco o número oito na saia. A nove, vaso. Cadê o vaso? Coloco o número nove. Dez, vagalume. Tá aqui o vagalume. Coloco, gente. Que ele fica todo iluminado, né? Todo aceso à noite, no escuro. Onze, sorvete. Cadê o sorvete? Você vai colocar o número 11. Doze, rolha. Cadê a rolha da garrafa? Doze, certo? É, numerou, né? De cada... Enumerou cada imagem a seguir com o seu nome que aparece em cima. Então, nós vamos na página setenta e quatro. Setenta e quatro. Para descobrir novas palavras, escreva abaixo das letras. Escreva abaixo das letras indicada a letra anterior e elas no alfabeto. Depois, copie no espaço indicado a palavra que formou. Certo? Então, vamos lá. É antes, né? Antes... Antes do T. Vem o S. Você vai copiar o S. Antes do P, o O. Antes do Q? O P. E antes do B, a letrinha A. Que palavra eu formei? Sopa. Muito bem. Antes do W, o V. Antes do F, o E. Antes do O, o N. Antes da letrinha U, o T. E antes do P, o O. Ficou o quê? Vento. Antes do A. Espera ainda. Aqui, A. Aí você vai colocar o Z. F. É. A, B, C, D. É, F. S, R. P, O. Que palavra eu formei? Z, Ró. Certo? Presta atenção, gente. Como é a letra A? Como ela é a primeira letra do alfabeto, ela deve dizer, e a última, no caso, é o Z. Então, antes da letra A, não vem nenhuma letra, mas a gente tem que colocar o Z, porque é a última letra do alfabeto. Certo? Aí ficou zero. Pinte as letras que formam o nome das imagens. Depois escreva aqui. Isso aqui é o quê? Um raio. Raio. Você vai pintar. Ó, gente. Você vai pintar. Aqui, ó. O R. O R. A. O I. E o O. Raio. Aí pintou. Você vai escrever. Raio. Raio. Agora. Barraca. Você vai pintar, ó. A tia não vai aparecer. B, A, A. Ra. R, R. Os dois R's. A, C, A. Ficou o quê? Barraca. Você vai escrever, ó. Ba. Ra. Dois R. Ca. Se você colocar um R, vai ficar baraca. O que é baraca? Então, é barraca. Dois R's, viu? Agora para a página setenta e cinco. Que suspeito. Tem uma sílaba intrusa. Nas palavras abaixo. Risque a sílaba intrusa. E escreva a palavra correta. Aqui nós vamos ver C e C. G e G. Só um instante. Então, vamos lá, gente. Nós vamos revisar palavras como. C e C. G e G. Certo? Então, vamos lá. Na palavra cegonha. Tem C e Cegonha. Você vai... Já está arriscado o C. A palavra que tu usa é C. Aí tem a palavra cegonha. Aqui é uma cigarra. Não é uma cigarra? Uma cigarra. Então, qual é a sílaba intrusa? A sílaba intrusa é o C. Você vai circular o C. E escrever a palavra cigarra. Aqui é o girassol. Tem uma sílaba aqui que ela é intrusa. Tem G, girassol. Aqui o G é intruso. Marca aí o G e escreve girassol. S e S, viu? Aqui tem G e gelatina. Aí você vai tirar o G, né? Riscou o G, ficou gelatina. Aí você vai escrever. Tá certo? Escreve aqui embaixo a palavra correta. Cigarra, gelatina, girassol. Na quinta questão, desembaralha as letras para descobrir o nome das imagens. Aí eu tenho um celular, uma pasta, mosquito e o anzol. Aí você vai escrever. Ó, celular, pasta, ó o S. Ó o A, pasta. Se esquecer do S vai ficar pata. O que é pata? Pata é um animal. E aqui não é um animal, aqui é uma pasta. Mosquito, mosquito, ó o Os. Não pode esquecer do Os, o S aqui. Não vai ficar moquito. O que é moquito? Não existe. Então é mosquito. E aqui, anzol. Se você colocar azol com o U, está errado. An, a, n, zol, ol, anzol. Ok? Agora, nós vamos revisar aqui. Tem o C, o SI, o G e o G. A tia vai revisar aqui um instante só essas famílias. Então vamos lá. Não é Rá, Ré, Rí, não. É Ar. A vogal vem na frente e depois vem a consoante. Agora nós vamos ver. As, as, es, is, os, us. Não é Sá, S, 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 U, não. Porque o S não está na frente. Porque ele está na frente e a vogal. Então, eu digo o primeiro a vogal. As, es, is, os, us. Aí vem as, er, a. Pronto. Agora vem o Â. Â, em, um, on, um. Aqui é a vogal antes do N. Mas tem a vogal antes do N. Â, em. Tem o mesmo som. Tem que prestar atenção. Quando eu vou colocar o M e quando eu vou colocar o N. Geralmente eu vou colocar o M antes da letra P e B. Ou. Ou. Deixa eu apagar aqui. Quem lembra? Ao. O L tem som de U. Eu. Iu. Ou. U. Não é Lá. Lé, não. Ao. A vogal vem na frente. Eu. Iu. Ou. U. Estudem. Essas. Todo dia vocês estudam, viu, gente? Todo dia faz essas famílias. Copia. Faz palavrinha dessas famílias. Pede alguém para fazer ditado com você. Pequenos textos para você ler, tá certo? Com essas famílias aí. Então, agora nós vamos para a última página. Página 76. Na página 76, ligue as partes que formam a mesma imagem e escreva o nome de cada uma delas. Aqui, ó. Um. Hélice. Dois. Mochila. Três. Golfinho. Quatro. Toalha. Aí você vai escrever. Já vai apagar. E nós vamos escrever. Hélice. Não é com E. Primeiro vem o H. Hélice. O H, ele não tem som. Ele é mudo, viu? Dois. Mochila. Mo, chi. C, H, I. Mochila. Mochila não é com X. Presta atenção. Golfinho. N, H, O. Nho. Estudar também a família do C, H, do N, H e do L, H. Tá bom? To, A, I, A. Tem o L, A. L, H. Certo? Agora, na sétima, eu tenho assim. Junte as imagens iguais para formar as palavras. Essa aqui é muito fácil e legal, ó. Você pode botar as carinhas, ó. Receita. Aí você vai escrever. Receita. Agora. Chapéuzinho com chapéuzinho. Cadê? Corrente. Corrente. Aí você vai escrever. O olhinho. Rede. Rede. O porquinho. Arroz. Arroz. Certo? Não esquecer, gente. Estudar as famílias do C, H, do N, H e do L, H. Gente, beijo. Até a próxima aula. Se Deus quiser. Fiquem em casa. Se protejam. Se saem de casa. Tá bom? Muito cuidado. Beijo. E um abraço. E até a nossa próxima aula. E um abraço.